Segundo um veterano jornalista, a política brasileira é recheada de jogadores. Uma verdade que dói, vítima de aspectos importantes que se implicam na constatação. De fato, nessa área que custa os tubos para o contribuinte brasileiro, a turma age como se estivesse num jogo de pôquer ou truco. Eles blefam, se divertem, apostam quantias milionárias e agem com imprudência com o dinheiro nosso. Muito fácil e cômodo fazer bonito com chapéu alheio. Olho no olho, a farra de muitos é um jogo de azar para o brasileiro. É necessário, desde já, ficar de olho na próxima eleição. Saber quem está jogando com quem, contra os bons destinos do povão. Esta é a ocasião de perceber quem são os viciados no jogo do poder, apenas para continuar brincando com nossas angústias. O momento de dar as cartas participando e com chances de ganhar a rodada é na hora do voto.